A cidade cresce, vem da força do Estado que cresce. E foi assim desde o começo, aqui na terra de oportunidades, está toda a nossa gente. Gente em movimento, gente de todo o canto, em todos os cantos. Vários pedacinhos de história que se juntam e formam a maior história de todas. O nosso Estado do Tocantins. Uma homenagem da Prefeitura de Palmas aos 33 anos do Tocantins. Palmas, a capital de todos os tocantinenses. A CIDADE NO BRASIL